Olá, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Tô repetindo várias vezes pro dia ser bom mesmo. 4 de março de 2011, 6 horas 30 minutos, sua Bahia está no ar. Aqui comigo, de 6h30 às 8h45. Eu sou Daniela Prata e fico com você exatamente até 8h45. Vem me dar o meu abraço de fé em Deus e fé na tábua. Ao infinito e além, avante! Vamos ao destaque do jornal de hoje. Os policiais civis estão mesmo em greve. A Secretaria de Segurança Pública garante a segurança com seus homens nas ruas, mas mesmo assim os policiais decretaram o estado de paralisação ontem, depois da manifestação que aconteceu no enterro do agente Valmir, morto em troca de tiros com os colegas, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Uma polêmica bem grande, essa questão dos policiais civis. A justiça decretou a greve ilegal, até fixou uma multa de 100 mil reais por dia. Para o Sindicato dos Civis, essas são as imagens do enterro. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse impasse, não é? Que se forma agora em Salvador, em pleno Carnaval. Falando em Carnaval, todos os detalhes, tudo o que aconteceu no primeiro dia de folia. Aqui na capital baiana, temos vários flagrantes e vamos mostrar as grandes atrações que já desfilaram nos principais circuitos da cidade. Ontem foi a abertura oficial, o prefeito João Henrique entregou as chaves da cidade ao Rei Momo e Sua Majestade comanda agora a folia que vai até a quarta-feira de cintas. Tudo no Bahia Noir de hoje você vai ficar sabendo. Também a história de um fotógrafo que estava à deriva e foi encontrado na Baía de Todos os Santos. Ele teria caído de um sadeiro, estava desaparecido, mas foi encontrado. Daqui a pouco também detalhes e imagens dos principais pontos da cidade, imagens aéreas através do nosso helicóptero, do nosso link móvel, nossos repórteres distribuídos em pontos diferentes da cidade para mostrar tudo o que acontece na sua capital. Ah, e também vamos saber como é que está o movimento no aeroporto. Catarina, falando em aeroporto, vamos mandar beijos para o pessoal de lá. Vera, assiste o Bahia Noir, estive lá ontem. Abraços, beijos, carinhos, amores para todos que nos assistem, que nos acompanham. Daqui a pouco vocês vão ver flagrantes do carnaval que nós fizemos essa noite, mas antes vamos falar sobre a greve dos policiais civis. Eles estão mesmo paralisados, mas a secretaria diz que garante a segurança de todos, na folia, todas as pessoas, com os seus homens que estão nas ruas, viu? A greve, a decisão saiu ontem. A justiça diz que é ilegal, que a multa diária é de 100 mil reais para o sindicato dos policiais civis. Agora a gente vai mostrar o porquê do impasse. Foi enterrado ontem à tarde no cemitério Bosque da Paz, na Estrada Velha do aeroporto. Pode colocar as imagens, Catarina. O corpo do policial Valmir Gomes, 52 anos, morto em confronto com colegas, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Essas são as imagens dos colegas no enterro, no sepultamento, amigos, parentes. Eles protestaram. Valmir Borges, era investigador da polícia, serviu há 23 anos. Ele também já serviu ao exército. Na hora do enterro, a mulher dele teve que ser amparada. Uma das irmãs passou mal. Eles fizeram uma última homenagem, né? Os companheiros de farda fizeram uma salva de tiros. No local do confronto, no bairro da Pituba, a gente ainda detectou as marcas do confronto que aconteceu ontem. Agora, de fato, esse policial, segundo a Secretaria de Segurança Pública, já tinha sido ferido em outro caso envolvendo denúncia de extorsão, viu? O agente teria sido baleado em dezembro do ano passado ao extorquir um policial militar. Então, essa história está rendendo muito impasse. Até o Ministério Público já pediu a prisão preventiva do que estaria com o policial civil Valmir durante essa ação que aconteceu na região da Pituba, viu? O que que houve? O rapaz de 16 anos foi encontrado com 7 frascos de lança-perfume. 18 anos, na verdade. Ele foi encontrado com esses 18 tubos de lança-perfume. E, segundo as informações que chegaram à Corregedoria da Polícia Civil, eles teriam pedido Valmir, esse policial Antônio Dante, que teve prisão preventiva decretada, aliás, ontem, e também uma terceira pessoa, que ainda não foi identificada, teriam pedido uns 10 mil reais de propino. Olha aí, a região da Paulo VI, o bairro da Pituba, onde tudo aconteceu, os carros crivados de balas, marcas nas paredes dos prédios, até carros que estavam em garagens dos prédios das regiões vizinhas foram atingidos, viu? E é essa a história que chegou à Corregedoria da Polícia, de que esse rapaz teria um pedido ao rapaz, encontrado com a lança-perfume, teriam pedido, para não prendê-lo, 10 mil reais. Aí o rapaz liga para a Corregedoria, denuncia, a Corregedoria, por sua vez, mandou os agentes, oito agentes de COE e DTE, para flagrar essa extorsão. E, depois que flagraram, houve troca de tiros, houve reação, Valmir acabou baleado, o policial Dante fugiu, junto com a outra pessoa que ainda não foi identificada, mas que está sendo considerada como um informante, enfim. E começou essa onda de protestos dos colegas, revoltados com a morte do policial civil. Uma situação realmente delicada, troca de tiros, ou melhor, troca de insultos, viu? Tumulto, clima de muita tensão. Olha só a circunstância. Esse foi o protesto logo depois da morte. Esses de preto são os policiais do COE, os outros são os colegas de Valmir. E a gente fica daqui vendo esse impasse, não é? Essa questão em pleno carnaval. No primeiro dia de folia, os policiais decretaram essa greve, que foi considerada, repito, ilegal pela justiça. Eles estão passíveis de pagar 100 mil reais por dia, se continuarem com o movimento. Olha que tensão. Isso é na porta da Corregedoria, aqui na região do Rio Vermelho, Avenida Antônio Carlos Magalhães, enfim. Ontem, o secretário de Segurança Pública, Maurício Teles, concedeu uma coletiva falando sobre a denúncia anterior de extorsão que tinha o envolvimento desse policial Valmir. Antes de ouvir essa sonora, a gente quer ouvir os policiais se manifestando indignados com a morte do colega. Vamos começar ouvindo a categoria. Ele era um amigo de infância. Eu conheci desde criança. Nunca soube de atos desonestos da parte dele. Nunca soube disso. Para mim, é uma surpresa muito grande a polícia fazer e cometer esse ato. Um ato faminto. Ele não merecia isso. Fizemos uma manifestação em prol do colega que tinha, até então, pelo que eu conheço dele, nunca teve problema nenhum. E eu acompanho ele dentro de 23 anos de polícia que nós entramos junto aqui. E nós usamos essa faixa em solidariedade ao colega. Se ele cometeu alguma atitude por algum desatino, não estou dizendo que ele não cometeu, que ele fosse preso, mas não cefava a vida dele como foi cefada. Isso não é justo para uma sociedade democrática de direitos. Nós vivemos sobre a ege de uma sociedade democrática de direitos, onde as leis têm que ser cumpridas. Marginal. Nós, policiais, estamos cansados de prender e eles saírem e cometer outros delitos. Nós vemos exemplos aí agora da médica que foi presa depois de um marginal ser preso, sair da casa de detenção por benefício de saída temporária. E vários outros exemplos que nós temos aí. Quer dizer, um policial com a vida ilibada, um homem de bem, um homem sério, com 54 anos de idade, tem a vida cefada por um marginal com a carteira de polícia. Se a gente achar que isso está normal, ele tinha filhos. A esposa dele vai dizer para o filho dele, seu pai era o quê? Policial. Morreu como? Em confronto com a polícia. Ô, minha mãe, meu pai era policial e morreu, que a polícia matou? O que foi que houve com meu pai? Meu pai, imagina, eu era policial. Isso é doloroso para uma família. Olha, não é doloroso só para a família. É doloroso para todos nós. Policiais são funcionários públicos e nós dependemos de vocês para a nossa segurança. É realmente muito triste, não só para a família. Até porque, segundo a fala do próprio secretário de segurança pública ontem, o Valmir Borges Gomes, o que morreu, já foi baleado em troca de tiros com policiais militares no final de dezembro do ano passado, por prática de extorsão também. Eles tinham sequestrado uma pessoa, isso é a fala do secretário Maurício Barbosa. E no momento do pagamento do resgate, o familiar dessa pessoa, que estava sequestrada, era um policial militar. Então, houve troca de tiros e o policial civil Valmir teria ficado ferido. Então, seria uma prática recorrente dessa pessoa que veio a óbito, desse policial civil que morreu e que foi agora colocada, essa história veio à tona através da coletiva concedida ontem pelo próprio secretário de segurança pública, Maurício Teles Barbosa. E a gente está aguardando as negociações. Agora, só para você entender a dificuldade que é passar por uma circunstância como essa, vamos ouvir o depoimento de um aposentado, morador do bairro da Pituba, que acompanhou o confronto. Vamos ouvir. Quando eu ouvi, tinha um senhor dentro do gol já morto. Era o policial. Era o policial. E depois foram chegando as viaturas. Teve para mais de 15 viaturas aqui, houve confusão. A polícia com a polícia. O gol estava estacionado na porta. Estava aí, todos os dois eram na porta. E tinha outro carro que veio com outra pessoa, que era o garoto, não sei. Foi tanta conversa que surgiu aí na frente que ninguém entendeu nada. Os moradores aqui, tudo já é pessoas de 70 anos, 80. E foi um choque, foi um chororô e tal. Todo mundo ficou em pano. A gente nunca viu isso aqui. Foi para mais de 20 tiros. Muitos tiros. E foi com a arma pesada. A polícia devia se reunir. Tanto a militar como o civil, todo mundo devia se unir. Para que isso? O que é que leva a isso? Essas polícias é para dar segurança ao... A gente. Não é para eles mesmos brigarem. Já, já a gente vai mostrar os flagrantes, né? Dos policiais civis que trabalharam durante a noite em algumas delegacias da cidade. Vou dizer quais as que têm suspensão parcial ou não. Porque agora eu gostaria... Pode ser agora, Catarina? Vamos ouvir o secretário de Segurança Pública. Ele concedeu uma entrevista coletiva ontem falando sobre o esquema montado, apesar da paralisação, para garantir a tranquilidade no carnaval. Vamos ouvir. Ele foi abordado no momento que comprava a lança-perfume, né? E essa guarnição da polícia civil tomou a lança-perfume e exigiu a quantia de 10 mil reais para não efetuar a prisão dessa pessoa. Então, a família, sabendo dessa extorsão, dessa concursão, né? Que o nome do crime é a concursão. O funcionário público exigir uma quantia para não proceder de forma legal. foram procurar a corrigidoria de polícia e, em cima dessa denúncia, acionamos o departamento de tóxicos e entorpecentes, que cuida dessa parte de repressão ao entorpecentes. E esse é o tipo de conduta que nós não queremos na nossa polícia. A partir do momento que essa informação foi levada à corrigidoria de polícia, tratamos de tentar identificar essas pessoas para saber se eram efetivamente policiais. e, a partir do momento que, no local, esses policiais foram executar a extorsão, um policial que estava acompanhando a vítima se identificou com um policial e foi recebido a bala. Então, esse policial sozinho que estava na defesa da vítima, haja vista que as equipes vinham atrás para fazer a prisão, foi recebido a tiro por três outras pessoas, sendo que dois policiais civis, um que veio a óbito e um X9 da polícia que estava, no momento, dentro da viatura policial. E, sozinho, esse policial conseguiu reagir a essa agressão e levou a óbito esse policial civil. Então, em cima desse fato, a corrigidoria instaurou um procedimento policial, ouviu as testemunhas, ouviu a vítima, ouviu o policial e ficou, inclusive, colocando o Ministério Público para participar desse procedimento. E, hoje, o Ministério Público corroborou com toda a manifestação da corrigidoria de polícia e até pediu a prisão preventiva do outro policial civil que saiu no momento do fato delituoso. Então, temos um fato pontual, é importante colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Foi um ato criminoso praticado por pseudos policiais e isso nós não vamos tolerar. Então, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar estão juntos nesse Carnaval com 19 mil homens da Polícia Militar, 22 mil policiais ao todo, para garantir a segurança durante os festejos do Carnaval. E acreditamos que os policiais de bem, que não adotam esse tipo de postura e não querem isso para a sua instituição, não vão aderir a um movimento que já foi decidido judicialmente agora há pouco, que é um movimento ilegal. É um movimento que aproveita o Carnaval para poder fazer apologia a um fato delituoso. Está vendo aí? Nós estamos até tentando, nós gostamos de ouvir, aliás, jornalismo se faz ouvindo todos os lados. Nós estamos tentando entrar em contato com o pessoal do Sindipoc para que eles se pronunciem, inclusive, a respeito dessas denúncias, da mesma maneira que os nossos microfones estão abertos para ouvir os responsáveis pela Secretaria de Segurança Pública. Agora, sobre a greve, o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, Dr. Ricardo Dávila, acolheu o pedido do Governo do Estado, através da Procuradoria-Geral, e concedeu a eliminar contra a greve da Polícia Civil. Segundo o juiz, esse entrave causado pela categoria, abre aspas, é repetitivo, porque não é a primeira vez que o sindicato, às vésperas de festejos momescos, palavras da própria Procuradoria, viu? Ensaia a paralisação da categoria dos policiais civis. É uma atitude, segundo eles, ensejadora de eventuais prejuízos à sociedade. Fecha aspas. Pela decisão, o juiz determina ainda que os policiais civis mantenham suas atividades normais. Para o procurador Caio Druso, procurador do Estado, responsável pela ação, essa decisão atende aos anseios da sociedade, especialmente no momento de festa como o Carnaval.